O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso, exatamente. Oh, aqui vamos. Não vai ter como. Não vai ter como. Não vai ter que sair. O corpo dele tá no limite. Foi tudo planejado. Olha esse frame ele tá vindo. O que é isso? 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 A transferência acontece automaticamente. Aqui vamos, senhoras e senhores. O que é isso? Isso é tudo. Ela destruiu todas as chamas. O que é isso? O que é isso? Vamos ver, vamos ver. O que é isso? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Olha o que é isso. Vamos ver. Ele está sentindo no pila esse tempo. O que é isso? O que é isso? Vai, 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 vai. Não vai ser muito bom. Não vai ser muito bom. Ele está sentindo no pila esse tempo. Ele está sentindo no pila esse tempo. Não vai ser muito bom. O que é ele? O que é ele? É, o estilo já tá diferente agora. É o que eu quero, mano. É, em frame que ele tá muito parado assim, ele vai tá mais bem detalhado. Vamos ver. Mano, ele tá todo mundo. Que? Oh! 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 Esse homem teve um grande destino. O que? O que ele tá falando? Que brilho! Que brilho! Double reveal! Por que ele até tem um olho na minha cabeça? Não! Que brilho! 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 Espeitado! Que brilho! Que brilho! Que f***! Que chique! Que brilho! Eu não me pergunto de ver. Que brilho! Que brilho! Só que é apenas o momento. É todo entomado! Que brilho! Que brilho! A gente tem que ver o problema. Olha como chique! Ele tá curtindo! Muita! Muita! Que brilho! o bando ficou muito foda essa coisa sem massa oh nossa Jiraiya não mano isso é maravilhoso 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 isso é Jiraiya é maravilhoso ele está tranquilo agora eu quero ver mais eu acho que os bonitos tem eu não quero conseguir que ele die eu estou tão hyped agora esse é o seu fã esse é o seu clon o clon do seu mestre não moleque eu vou ter alguns dias apenas não perfeita essa informação vamos vamos não não se você morre eu vou resolver tudo aqui agora ele ainda é ele pode vencer a luta o Ishiki é muito forte você é louco no manga ele é bem mais magro o rosto dele está meio arredondado eu não gostei muito esse cara é um menino da sociedade o Ishiki está com medo o Ishiki está com medo agora eu vou ver a cena do vinho em você cumpriu sua missão Kashinkouji você cumpriu sua missão você cumpriu sua missão até ele percebeu isso o Kashinkouji realmente acha a missão dele é bem sério bem a luta e olha esses magatamas que da hora eu não tenho um gato o Shinovito o sacrifício que ele não é oi 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 mano a voz do Shig tá diferente né oie oi 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 ous Venen eu esperava um pouco mais mano por que tem muito aser de ação cria corrigir a cena Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, Jesus! Vamos lá, Jesus! Isso tá muito bonito, desesperado. Chamas, chamas e mais chamas. Isso parece legal, mano. O visual do Kashinkou de Komoteni foi muito da hora. Olha esse Rasengan, igual os rins do Naruto contra Delco, igual os rins do Borushiki. Nossa, muito foda, velho. É, mano, faz as coisas que tem, né? Oh, ele abriu sua orelha. Mano, eu dou a gente agora. Mano, eu dou a gente agora. Ele pôs o celular. O que aconteceu? Mano, ele só subiu em pilhas. Você sabe como desesperado é? Ele só subiu em pilhas. Pense de um segundo. Ele se entrou em pilhas. Ele se entrou em pilhas. Sim, sim. Ele se entrou em pilhas. Ele se entrou em pilhas. Ele se entrou em pilhas. Olha meu Deus! Ele se entrou em pilhas degar. Ele está ativado por mim. Ele se entrou em pilhas.